Olá pessoal, essa videoaula é um breve resumo sobre as ondas cerebrais. E para a gente entender sobre a fisiologia das ondas cerebrais, a gente tem que perguntar e responder quatro questõezinhas, que são o que significam as ondas cerebrais, quais os tipos de ondas cerebrais, onde elas estão presentes e quais as suas origens. Ok? Respondendo essas quatro perguntinhas, a gente vai poder entender bem sobre a fisiologia das ondas cerebrais. Então, o que é uma onda cerebral? Nada mais é do que o registro da atividade elétrica cerebral. Dependendo do estado de atividade cerebral, ou seja, do sono, da vigília ou de distúrbios psicóticos, essa atividade cerebral vai excitar diferentes partes do nosso sistema nervoso central. Então, essas atividades que vão ser registradas no eletroencefalograma através de ondas cerebrais. Sendo que o caráter dessas ondas vai depender do grau de atividade nessas respectivas partes que vão ser ativadas no nosso sistema nervoso central no córtex cerebral. E elas vão mudar dependendo do estado de atividade cerebral em que a gente se encontra, ou seja, se é sono, ou se é vigília, ou se é algum distúrbio, vai ter uma certa característica no eletroencefalograma. Quais são os tipos de ondas cerebrais? Vou falar um pouquinho de cada uma, mas os tipos são a alfa, a beta, a teta e a delta. Antes de a gente falar um pouquinho de cada uma, a gente tem que entender uma questão que é o seguinte. Quando eu falar em amplitude, o que vai significar? Por exemplo, se eu digo que uma onda tem alta amplitude, eu estou querendo dizer que ela possui uma certa sincronicidade nos disparos dos neurônios. Então, se uma onda tem alta amplitude, quer dizer que essa região está trabalhando sincronicamente, os seus neurônios estão trabalhando em disparos sincrônicos. Se for de baixa amplitude, é o inverso, ou seja, eu vou ter uma assincronicidade nos disparos dos neurônios. É isso que significa amplitude. Agora, quando eu disser frequência, o que vai significar? Se uma onda tiver baixa frequência, eu estou querendo dizer que a região em que provém essa onda está em estado menos responsivo, ou seja, é como se estivesse, por exemplo, no sono. No sono, as ondas são de baixa frequência, porque você está em um estado menos responsivo. Claro que no sono de ondas lentas, não estou falando aqui do sono REM. Agora, se eu tenho uma onda com alta frequência, eu estou querendo dizer que ela está em estado mais responsivo. Aquela região que está em atividade cerebral, como eu disse no começo, vai estar em estado mais responsivo. Por exemplo, na vigília ou no sono REM, que eu vou falar depois, em outra videoaula, etc. Então, tem que ficar bem claro essa questão de amplitude, que significa sincronicidade ou assincronicidade, e frequência, que significa responsividade daquela região, a resposta daquela região. Se está respondendo uma atividade alta ou uma atividade baixa. Quero só ressaltar que, quando eu falei em origem, lá atrás, eu estou querendo dizer da região em que apresenta maior grau dessas ondas em relação à captação pelo eletroencefalograma, e não da região em si, e não da origem em si, a fundo, porque envolve uma fisiologia muito mais complexa, que, até nos livros, não é algo muito certo e muito bem definido. Então, quando eu falar em origem, é qual a região cerebral em que o eletroencefalograma vai captar melhor essas ondas. Então, quais são as principais características das ondas alfa? Elas são ondas rítmicas, de 8 a 13 ciclos por segundo. E as ondas alfas vão se manifestar quando o indivíduo está acordado em estado de calma, e a sua atividade cerebral tem que estar em estado de repouso, que seria aquele estado mais zen. Então, a gente pode analisar aqui a onda alfa, e pode ver que ela não tem uma amplitude muito alta, justamente porque, como a gente está em vigília, apesar de estar em atividade cerebral, em repouso, a gente está em vigília, a gente está consciente. Então, não vai ter uma amplitude muito alta, justamente porque há uma certa assincronicidade característica da vigília. E você pode perceber que ela também não tem uma frequência muito grande, e nem também baixa, justamente pela atividade cerebral. Como a atividade cerebral está em repouso, ela não vai ter uma frequência muito alta. Ela vai ter uma frequência mais, digamos, uma frequência média, no caso. Tem origem principalmente na região ocipital do nosso cérebro. E uma última característica é que ela desaparece durante o sono profundo. Aquele sono ali, fase 3 e 4, ela já desaparece. Ok? E quando eu estou em estado de repouso de atividade cerebral, ou seja, eu estou em estado zen, vamos dizer assim, para ficar mais simples, e eu passo a ter uma atividade cerebral muito intensa, eu vou substituir essas ondas alfa pelas ondas beta, que são características da vigília e do sono REM. Você pode ver que ela tem uma amplitude menor, ou seja, eu vou ter mais assincronicidade nos disparos neuronais, e vou ter uma frequência muito alta, ou seja, a atividade cerebral está intensa, justamente que é o estado de alerta, o estado de vigília. A origem das ondas beta é principalmente na região parietal e frontal do nosso cérebro. Está ok? Analisando agora as ondas θ, eu posso perceber uma maior amplitude. O que isso já quer dizer? Que eu vou ter uma certa sincronicidade nos disparos neuronais, e eu tenho uma menor frequência, ou seja, a atividade cerebral está diminuindo. As ondas θ vão ter origem nas regiões parietal e temporal do nosso cérebro. E uma característica importante das ondas θ é que elas vão começar a estar presentes lá na fase 3 do sono de ondas lentas e também durante algumas modificações emocionais nos adultos. Já as ondas θ, como você já pode perceber, alta amplitude e baixa frequência, ela vai ocorrer principalmente na fase... Ela vai começar na fase 3 do sono, na verdade, e vai estar mais intensa na fase 4, que é a fase do sono profundo. Então, eu vou ter uma alta sincronicidade dos disparos neuronais, a gente pode ver uma alta amplitude e baixa frequência, ou seja, atividade cerebral em baixa atividade. Atividade cerebral em baixa atividade, mas eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Elas podem ocorrer também na infância, as ondas Δ, e em alguns distúrbios. Na verdade, a θ e a Δ podem aparecer em alguns distúrbios. Ok? Então, é isso aí. A gente conseguiu responder essas quatro perguntinhas com tranquilidade. Lembrando que as origens, eu estou querendo dizer a região em que o eletroencefalograma vai captar melhor essas ondas, tá? Não é a origem fisiológica mais complexa, que quem já leu algo sobre o assunto vai saber o que eu estou querendo dizer. Porque aí, é aquilo que eu falei, nem os livros não trazem algo mais concreto e mais explicativo. Tá bom? Então, o que significam? Quais os tipos? Onde estão presentes suas origens? Certo? Aqui está a referência bibliográfica que eu usei, principalmente o Gaiton. A imagem que eu usei está no Gaiton. E usei também o Wander, tá? De fisiologia humana. Então, é isso aí e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.